Quando a igreja começa a dar glória Deixa a primeira volta para dar glória para Jesus Tem muito feliz calado, boca fechada, coração fechado, olha até Fecha esses olhos, olha, abre esse coração Abre a sua boca, você vem aqui para adorar Tem você que sai fora, e aí, e aí Quando a igreja começa a dar glória Eu estou no anjo, com a vibória Anjo de fogo, perdi a crescer Anjo de guerra, revancho na radasté Ei, 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 ei É me roubando o cadu na radasté Anjo de fogo, anjo de fogo, perdi a crescer Anjo da glória, trazendo a vitória Basta só você crer Vem crer, vem crer, vem crer Amor, Amor, Amor 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 E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí Tira o seu toque agora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai tocar no teu anjo, libertar todos os seus filhos, vai dar vitória, é pra você. Agora pode deixar o anjeira, ele vai tocar no meu esposo, libertar todos os seus filhos, vai dar vitória, é pra você. Agora pode deixar o anjeira, agora pode deixar o anjeira, agora pode deixar o anjeira, ele vai tocar no meu esposo, libertar todos os seus filhos, vai dar vitória, é pra você. Agora pode deixar o anjeira, ele vai tocar no meu esposo, libertar todos os seus filhos, vai dar vitória, é pra você, é pra você, é pra você, é pra você, é pra você. É pra você, 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 é pra você. O que é que é? O que é que é que é? Só encontrado o que é choroso E dá parte do que eu sinto A dar vitória Para você Abre a porta e deixe o olho até lá Abre a porta e deixe o olho até lá Abre a porta e deixe o olho até lá Coloca a porta, abre a porta Abre a porta e deixe o olho até lá Como a minha porta me deixa o anjo ensinar A minha porta me deixa o anjo ensinar Deus que leva as nossas cárbrias Deus que cura e te salva Deus que liberta e transforma Deus é o povo da vitória Deus que é pra os alunos anados Deus que é pra os prisioneiros Ele no futuro necessitado A maior cabeça do céu Ele é tremendo, ele é valente Ele é o Deus fez Deus que não atrai o pai da frente Deus pagou a cabeça da serpente Ele que é a vitória Ele que é perigo Ele que é perigo Cabei, Maliçará, É poderoso, se não vai beijar o amor. Ele é, ele é! Cabei, Maliçará, Ele é! Ele é, ele é! Deus quer te tocar, Ele está aqui, Jesus quer te tocar. Deixa eu te usar Agora, abração E agora Sinta o seu toque agora Meu Deus Quem pode sentir, levante Sinta o seu toque agora Sinta o seu toque agora Seu toque agora E a palavra de polo chão A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.